No episódio anterior do Nerd Nerdão Idiota encontrou o CDF e o bocado de corrente se comendo Falou que ia pra São Paulo Foi pra São Paulo Cortou o cabelo Ficou ruim Encontrou o embaçado Foi roubado Encontrou a Marivalda Foi sequestrado Encontrou o Walt Disney Que era o sequestrador, mas só que não Encontrou a Casona Zica da Marivalda Encontrou uma cabana Encontrou um monstro Ninguém ligou Tomou um gol do mãozinha Tomou uma bolada Tomou duas boladas Correu atrás da bola Trocou de short Pegou a bola Voltou pra casa Pare Tá de boa Tô com tempo Chegou em casa Foi expulso de casa Dormiu numa cabana O monstro voltou Dormiu numa cabana dentro da piscina Caiu na piscina Tiraram ele da piscina E o monstro vai pegar Todos eles juntos Bem agora Vamos atrás dele Bora E aí rapaziada Desculpa atrapalhar o vídeo aí Mas na moral Eu só vim pedir uma coisa Deixa o like aí Otário Vá Valeu E aí também eu vim falar Pra você baixar O OneFootball OneFootball é o melhor aplicativo Do mundo do futebol Tá aqui no primeiro link Da descrição Lá você tem a Bum Desliga de graça E você pode acompanhar as notícias Do seu time do coração É isso mesmo Além de ter as tabelas De todos os campeonatos E as transferências Pra você ficar ligado É isso aí Baixe agora o OneFootball Aqui no primeiro link da descrição Ou baixe pelo QR Code Aqui em cima Agora vamos voltar pro vídeo Vai Vai Foi ele que me jogou na piscina lá Não É Foi sim Vamos lá pegar ele Já vamos Ah vamos Primeiras damas né Pode vir galera Pode vir Vai Ai meu Deus Tá bem passado Tá suave já Não tem ninguém Tá aqui não Tá aqui não Me cando Aaaaaaah 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 Tá gritando Tá gritando Ai meu Deus Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaaah Aaaaaaaah Aaaaaaaaaah Aaaaaaaah Ai meu Deus do céu Nossa Ai meu Deus Ah meu Deus Aaaaaah Nossa Vou até aproveitar Pra dar uma beijada Aaaaaah Do céu Que que é isso? Não saiu esse gato, João Meu Deus Ai, meu Deus do céu Não, não Tá tudo bem, viu, tá tudo bem Já tô tranquilo Eu já fugi do monstro E agora tá su... Ai, ai, meu Deus Embaçado? Isso lá é a hora que tá dormindo? Bora, levanta Levanta, levanta Vem, vem, vem Ô, nerdão Cadê a marigual? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Ai, eu vou pular aqui Ai, meu Deus Eu vou entrar aqui Eu vou entrar aqui, socorro Ah, socorro Você ouviu isso? Isso o quê? Estranho, sai, sai Ai, sai Cadê? Cadê? Ai, meu Deus Ai, meu Deus O que que a gente faz? Chama a polícia Não chama a polícia não, João Por quê? É... Porque ele tá envolvido com o Bel aí, né? Um não, João Vários R.F. R.F. Você não tá nem ligado, ó Dei maior fuga de mobilete A 200 por hora O policial ficou na minha bota Depois sumiu E a fuga já vem contando De uns dias, tá bom? Polícia Atrás tá Abre essa porta Atrás tá Foi É a polícia Calma aí, senhor Vou abrir já Pai, né? Polícia, rapaz Feliz Natal, família Que vagabundagem é essa aí, rapaz? Oi, seu polícia Maior da zarra Vizinhança toda reclamando Incomodando todo mundo, rapaz De acordo com a lei número 137 Do código anti-vagabundo É proibido Mais de um vagabundo por residência Sobe zoeiro daqui Eu tô vendo dois Eu não sou vagabundo não, viu? Ah, não é vagabundo não, né? Não Então cadê o RG, porra? Tá bem aqui no meu bolso RF, 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 nerdola, idiota Diz que não é vagabundo E não tem a porra do RG, rapaz Oxi Algema, L06, vai Não, seu polícia Não precisa prender o menino, não A gente só tava brincando Aí a gente tem uns gritinhos aqui E por isso que devem ter chamado a polícia Gritinho, senhora Code com o meia-feira Bora, 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 bora Bora, 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 bora Vai, 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 vai Gente, o que é isso? É o que, rapaz? Se teve grito Teve vagabundagem, rapaz Perdi o menino Perdi o menino Desculpa, minha senhora Você me espera, menina Eu tô brincando Me lendo mal aí no carro O vagabundo costuma se esconder aqui Rapaz, vagabundagem tá difícil de ser achada hoje em dia Tá trampando direito, rapaz Cadê vagabundo? Vagabundo, não vejo Eu? Ô, seus policiais Por que vocês estão procurando lá atrás? É, isso mesmo Lá atrás tá estranho, seu polícia É mesmo, rapaz É É, é Vamos lá, Zeru, bora Bora, bora, partiu Bora lá, então, 07 Vagabundagem tem que ficar ligeira, hein Oxi, rapaz Se eu pegar, eu sento chumbo, hein O bagulho vai ficar sincero aqui agora, rapaz Vai, vai, vai Ai, meu Deus do céu O que é isso? Rapaz Abre, abre, abre Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Nossa, Jão, cê é louco Quase que eu trombo de frente com os policia Mas também seu trombo é pouca, Jão Pai manja de luta, hein Ia dar trombo aqui, ó Toma, direto na cara dele, ó Ai, meu Deus do céu O que é isso? Vixe, Jão, deu ruim E agora? E agora, digo eu, a casa é sua Já sei Usa pra prender ele Como? Assim, ó Perdeu, saco de vacilo O bagulho vai ficar doido, idiota Essa casa caiu, mané Uou E aí, gente? Quem será que é? É um professor sem o marginal, Jão É a Marginilda Eu acho que é minha mãe Ué, mas ela não te jogou no lixo? RF, RF É, por isso mesmo, tá ligado? Vai que ela voltou Vai, 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 louco, gente Tira a máscara dele Vai, Jão, tira logo Vai, 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 vai Bocado de corrente Não, Beta É o cabudo de roquente Borrente de cubado Rabudo de batente RF, RF, RF Que? Ah, não, não, não Eu falei que você ia cortar o cabelo, otário Cala a boca Ah, então era você o tempo todo, então? Era Ué, mas você não tava lá na Bahia, lá em Salvador, lá? Não, idiota Era meu irmão gêmeo Você tem um irmão gêmeo? Não é, mongão Era eu E depois vem falar que eu sou o mais burro E você é mesmo, né? É, eu concordo com ela E você é mesmo, idiota E como é que você fez isso tudo? Muito fácil Enquanto você tava chegando na casa do CDF A gente hackeou o site que você tinha comprado a passagem E descobriu pra onde você ia viajar, seu idiota Eu deixei tudo armado com aquele otário do CDF Pra eu viajar pra São Paulo E te dar maior sustão E tudo teria saído perfeitamente se não fosse por sua causa Seu quatro olho Comédia Por sua causa Linguinha Troxa E por sua causa Sua... Idiota Nossa Isso aqui tá parecendo mais um episódio do Scooby-Doo Ah, então o episódio já acabou Valeu, tô indo embora Arrasei Ô, Bucado Você veio sozinho? Oxi Eu vim, caralho Qual foi? Tem certeza, João? Tenho, né? Acabei de falar tudo aí do plano aí que eu fiz aí Então quer dizer que ninguém Absolutamente ninguém Veio com você Não, ninguém Tô sozinho Eu e eu Então quem que é esse maluco aí atrás de você? Atrás de mim Ah, tá bom Você acha que eu sou otário? Eu vou cair nessa daí Se tem alguém atrás de mim aqui Ah, pelo amor de Deus, né? Vocês já foram o melhor, rapaziada Ah, tá Não, não Ô, Bucado Peraí O que que é? Ah, não Ah 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 F impactou. Vamos. Rádioovem. Rádioovem. Rádiovem. Rádiovemos. E aí. Cadutex. Cadutax. Cadutax. Nossa, tá escuro aqui, hein? É claro, Jumei, tu tá com a luz apagada? Pera aí que eu vou acender, Jão. Calma aí, deixa eu procurar aqui. Ui! Não é aqui não, hein? Nossa, que fedor é esse? Aonde que eu enfio o dedo, Jão? Você não vai querer saber. Ai! Ai, meu Deus! Ô, Jão, por que aquilo junta no F4 e dá um pau nesse monstro aí? É, cientificamente falando, nós somos quatro e ele é só um monstro numa cadeira de rodas. Eu tenho isso aqui pra ajudar. É, realmente, hein, rapaziada? Mas eu acabei de sair do meu antigo emprego de monstro, então, pô, eu tô suave. Não vou bater no meu antigo colega de profissão, não. Vou ficar aqui de boa mesmo. Pode ir lá quebrar ele na porrada que eu tô suave. Então vamos quebrar ele! Então vamos! E assim, Nerd Embaçado e Marivalda fortaleceram sua amizade, é isso mesmo, espancando um monstro. Moral da história, nunca tenha amigos! É isso aí, valeu, valeu. Ai, como eu sou do mal! Irmã, como é que é? Como é que tá? Tá bem? Tá boa? Irmãzinha? Porra, mó cota que eu não pergunto como vai a senhora sua irmã, meu parceiro. Então, rapaziada, seguinte, esse aqui foi o nosso último vídeo... Do ano... Ano que vem tamo aí, enchendo o saco de novo pra caralho. Tá ligado, né, rapaz? Ano que vem tem aí mais eu, mais Pipo, mais Guizão, mais todo mundo. Se você deixar caralho, cintos mil likes aí. Ano que vem também tem o Bruno, tem o Henrique. Mó missão, né? Ir lá pra gravar, os moleque moram lá longe, 1.400 quilômetros de distância, do lado, aqui de casa, pra caralho. Mas não tem nada que caralho, cintos milhões de likes não resolva, né? Tá ligado? Bom, enfim, é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado desse ano aqui do canal, que foi uma merda, igual todos os anos. É isso aí, cachorro, é isso aí. Um beijo, um abraço do Mano Feto. Quando você for tomar banho, lava o sovaco, hein, vagabundo. Tchau, caralho, é isso aí, falou, acabou, acabou. Você é louco? Quase que os policiais me pegam de frente, João. Ih, qual foi, hein, o Henrique? Qual foi esse cara aí? Vai, vai, vai. Ih. Aê, né, vai ficar pisando aqui. Aê. Ação. Pô, tira o cabelo da Marivalda dali, caralho. Porra. Ah, ah. Vai. Um, dois, três. Ação. Caralho, eu me fudi de verdade. Como é que eu não entendi nada? Passinho pra frente e falo, e agora? E agora? Assim, mano. É, olhando pro lado, assim, cara. Ô, Viara, você vai aparecer, Bruno, vai se fuder, mano. Vai, caralho. É, come, come. E agora, olho pra lá? É. Vai, vai. Foi? O filho da puta do Henrique desceu esse carro. Ah, vai se fuder. Mas tinha ido? Aham. Mentira, Henrique. Marivalda bomba. Marivalda maromba, família. É nóis. É, gol.